Apocalipse 1, o que diz aí a primeira palavrinha do livro de Apocalipse? Qual que é? Revelação. A palavra revelação no grego, no original, é Apocalipse. Por isso o livro se chama Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa revelação. E o livro de Apocalipse não é um livro de mistérios, de segredos, não. É um livro de revelação. Algo que é escondido, ninguém sabe, mas o que é revelado está mostrado, está claro. Então esse livro aqui é revelação de quem? Diz aí, revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para quê? Para mostrar. Então o livro de Apocalipse é um livro que revela a vontade de Deus, que revela o plano de Deus, revela os mistérios de Deus. Mas em primeiro lugar, a maior revelação do Apocalipse não é uma coisa, não é um fato, não é um segredo. A maior revelação do Apocalipse é uma pessoa. A maior revelação do Apocalipse é Jesus Cristo, por isso que diz aí, revelação de quem? De Jesus. No Apocalipse, Jesus está se revelando para nós. Lê para mim Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Essa revelação aqui de Jesus, ele se revela para mim, ele se revela para você, ele se revela para a igreja. E a mensagem da igreja nos últimos dias é esse livro, é o Apocalipse, é a mensagem de Deus para nós hoje. Por isso que o versículo 3 diz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Você está sendo bem-aventurada, bem-aventurado hoje de estar aqui. E ouvir essa palavra e ler essa palavra, porque no final dos tempos, quem não lê, quem não conhecer, quem não ouvir, não vai saber. Vai ser pego de surpresa, mas aquele que lê, aquele que entende, ele vai estar preparado. Ele não vai estar nas trevas. Então, Jesus, ele se revela para nós. Ele mostra para quem, queridos? É que diz que Deus lhe deu para mostrar para quem? Aos seus servos. Esse livro aqui foi escrito para você. Esse livro foi escrito para aquelas sete igrejas da Ásia Menor, mas também foi escrito para todos os servos de Jesus. Eu sou igreja, você é igreja, amém? Se você é igreja, esse livro foi escrito para você. E aqui diz que quem lê, quem ama Jesus, quem conhece essa palavra, vai ser bem-aventurado. Aqui diz que todo o olho verá, no versículo 7. Ou seja, esse livro foi escrito para a humanidade, para as pessoas dos últimos tempos. E todas as pessoas um dia vão ter que se dobrar diante de Jesus e confessar que Ele é o Senhor. Por que que Jesus se revela aqui no Apocalipse, queridos? Porque quando Ele veio à terra a primeira vez, Ele veio numa manjedoura, nasceu na barriga de uma virgem, ficou ali na manjedoura, no estábulo, foi criado na carpintaria, sentiu frio, sentiu fome, sentiu calor, sentiu tudo, foi pregado numa cruz, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E agora quando Ele voltar, Ele vai vir diferente. Por isso que Ele se revela no Apocalipse, porque Ele virá em glória, em poder. Continua a leitura para mim do versículo 4 ao versículo 8. João há sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. Da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Viu quem é Jesus? Ele se revela aqui. Ele fala quem Ele é. Primeiro Ele fala que Ele é eterno. Ele fala aquele que é, que era e que há de vir. Ele fala eu sou o alfa e o ômega, o princípio e eu sou o fim. Ele fala que Ele é eterno. Quando fala aqui no versículo número 4, dos sete Espíritos de Deus. Porque fala sete Espíritos. O Espírito Santo é perfeito, é completo. E lá em Isaías 11, versículo 2, fala de sete características do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de fortaleza. E faz uma lista de sete características do Espírito Santo. Então, esse é o Espírito de Jesus. Quando fala aqui que Ele é a fiel testemunha, no versículo 5. Que tudo que Ele fala é verdadeiro. Quando fala aqui, também no versículo 5, que Ele é o primogênito de entre os mortos. Por que que Jesus é o primogênito de entre os mortos? Porque Lázaro ressuscitou, mas Ele morreu depois. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu depois. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu depois. E Jesus ressuscitou, e Ele vai morrer de novo? Não. Jamais morrerá. Por isso Ele é o primogênito de entre os mortos. Porque um dia nós também vamos ressuscitar, e nunca mais vamos morrer novamente. Mas teve um que morreu primeiro, e ressuscitou primeiro, e jamais morrerá novamente. Que é quem? Jesus. Ele é o primogênito de entre os mortos. Aqui diz que Ele é o soberano dos reis da terra. Ele vem, queridos, como rei. Eu falei para vocês que Ele virá como rei. Ele veio humilde, andou num jumentinho. Mas quando Ele voltar, Ele virá como rei soberano. Aqui diz que Ele é o todo poderoso, no versículo 8. Jesus, Ele fala aquilo que foi profetizado por Isaías. Eu sou Deus forte, o todo poderoso. E a Bíblia diz em Marcos 13, 26. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ou seja, Ele virá com poder e glória. Ele é o todo poderoso. Então, irmãos, você entende que aqui Ele está se revelando. Ele está mostrando que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é poderoso. Que as pessoas estão pensando que vai vir um Jesus pregado numa cruz. Não é esse que vai vir, não. Ele morreu na cruz, sim. Mas Ele ressuscitou e está vivo. Ele virá em glória. Esse é o Jesus que virá. E aqui também diz, no versículo 5, que Ele é aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esse é Jesus. E eu quero convidar você a passar a ler o Apocalipse. Olhando para Jesus. Não para as coisas. Não para os mistérios. Não para os fatos. Não apenas para os sinais. Olhe para Jesus. Quem é Jesus? Ele se revela para nós. E por último, Ele revela aquilo que Ele faz. Aquilo que Ele vai fazer. Vamos ler também aqui o final, de 12 até o 20. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, singido à altura do peito, como a cinda de ouro. A sua cabeça e cabelo e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve e os olhos como chama de fogo. Os pés salientes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas. E da boca lhe saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que iam de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro. E as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Quando Jesus, aí no versículo 19, olha o versículo 19 novamente. Ele fala, escreve, pois, as coisas que viste. Viste é o quê? Passado. As que são, presente. E as que iam de acontecer depois dessas. Aqui a chave para entender o apocalipse. Ele não fala só do futuro e do fim. Ele fala do passado, do presente e do futuro. Ele fala da eternidade. E Jesus revela aquilo que Ele vai fazer. O Seu projeto para nós. Os Seus planos. Irmãos, as igrejas. Ele fala das igrejas. As igrejas são tochas. São candeeiros. E aqui diz que Ele passeia no meio dos candeeiros. E Ele está vivo. E Ele está ali acendendo e olhando os candeeiros. Jesus está no meio da igreja. Aqui diz que Ele se revela como sacerdote. Ele usa vestes talares, uma cinta de ouro. É uma roupa sacerdotal. Diz que Jesus é o sumo sacerdote da igreja. Ele que intercede por nós. Aqui diz que Ele tem cabelos brancos. O que é isso? É idade? Não, é sabedoria. Ou seja, Ele sabe tudo. Aqui diz que os olhos dEle são como fogo. O que é um olho de fogo? É um olho de juízo. Ou seja, Ele vê tudo e Ele julgará. Quando diz que Ele tem os pés como de bronze. Diz que seus pés são firmes. Que pisa na terra com poder. Quando diz que Ele tem voz como de muitas águas. Fala da sua autoridade. João também fala que Ele tem voz de trombeta. Mas a voz de muitas águas. Lembra lá quando diz em Gênesis 1, 2. Que o Espírito se movia sobre a face das águas. Essa é a voz de Jesus. A voz que diz, haja. E tudo se criou. Quando diz que Ele tem a voz de trombeta. É que a sua voz anuncia a verdade. É que também tem algo muito profundo, irmãos. No versículo 16 e no versículo 20. Fala que na mão de Jesus tem sete estrelas. E as sete estrelas são os anjos das igrejas. Os pastores. A igreja é o candeeiro, é a tocha. Mas o pastor é a estrela. Está na mão do Senhor. Irmãos. Os pastores estão na mão do Senhor. E a Bíblia diz assim. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode arrebatar alguém das minhas mãos? Se nós tentarmos tocar no ungido do Senhor. A Bíblia diz. No Salmo 105, 15. Não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas se eles errarem. Se aqueles que estão na mão do Senhor cometer um erro. A Bíblia também diz em Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então as estrelas são os pastores. Os pastores são as estrelas. E aqui diz que também saia da boca de Jesus uma espada de dois gumes. Essa espada é o quê? É a palavra de Deus. Que é uma espada de dois gumes. A palavra que se cumpre pela boca de Jesus. Essa é a espada de dois gumes. Aqui diz que o João quando olhou para o rosto de Jesus. O rosto dele é como o sol. Porque ele disse eu sou a luz do mundo. E a palavra também diz que quando na Nova Jerusalém não haverá sol. Porque o sol será o rosto do Cordeiro. Ele olhando para nós. O seu rosto será como a luz ao meio dia. E ele disse também que tinha na sua mão. As chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus abre e fecha. Ele tem o poder para destruir o inferno. E para vencer a morte. Irmãos e irmãs. Jesus se revela no Apocalipse. Ele mostra o seu poder e a sua glória. E nós como igreja temos que aprender a ver Jesus aqui. Porque no dia que ele voltar. Aquele que conhecer ele vai saber que Jesus que está voltando. Mas quem não conhecer vai ficar apavorado. O propósito dele é mostrar quem ele é. Feche os seus olhos nesse momento. Quero orar por você. Ele é o autor da história. Ele quer revelar a sua vida. A sua vinda para nós. Oh Deus maravilhoso nesse momento. Pai na tua palavra. Nós vemos o Senhor revelado. A cada um de nós. O Senhor é o Cordeiro de Deus. É o Alfa e o Ômega. É o Primeiro e o Último. É o Princípio e o Fim. Tu és o Senhor da História. Tu és aquele que tem olhos como de fogo. Aquele que passeia no meio do candeeiro. Aquele que tem estrela nas tuas mãos. Aquele que tomou a chave da morte e do inferno. Tu és o Senhor da Terra. E o Senhor voltará. Nós queremos, oh Pai, nos preparar para a tua volta. No momento que o Senhor voltará em glória, em poder. Mas também como juiz para julgar a Terra. Nós queremos, oh Pai, entender essa revelação. Abra os olhos do teu povo. Abra os ouvidos do teu povo. E revela para o teu querer a tua pessoa. Quem tu és. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao teu santo nome. Revela quem tu és.